Bom dia meu povo, bom dia Pai do Senhor Jesus. Gente, hoje nós vamos fazer uma pasta, olha, aqui tem uma barra de sabão caseiro, tá? O meu sabão é caseiro, tem uma barra de sabão caseiro, isso aqui é a minha pasta de lavar minhas panelas, tá gente? Tô sem, acabou tudo. Aqui nós temos uma barra de sabão, como eu falei pra vocês, cortadinha, picadinha, pode ralar, tá bom? E aqui eu tenho duas colheres de açúcar, embora que aqui no sabão já coloco açúcar, tá? Porque sou eu quem faço. Aqui nós temos, ó, 100ml de vinagre, tá bom? E 100ml de detergente e uma colher de sopa de bicarbonato, tá? Nós vamos colocar tudo aqui no liquidificador, o nosso sabão, tá? E um litro de água, tá? Um litro de água, olha. Água normal, tá? Água da torneira mesmo. E vamos bater todos esses ingredientes. Último de todos vai ser uma colher de sopa de sal, tá bom? Uma colher rasa que digo, tá? Uma colherzinha rasa de sal, tá bom? Olha, esse aqui é o nosso sabão, tá bom? Então, gente, aqui eu já ponho a água, o bica, o açúcar que digo, ó. E vou bater, tá bom, gente? Até dissolver tudo esse sabão, tá bom? Uns dois, três, quatro minutinhos aí ele já dissolve tudo, tá? Aí eu entro com os outros ingredientes, tá? Olha aí, gente, tirei um pouco, ó. Tirei duas caneca, porque ele tava subindo muito, que é espuma, né? Ó, vou colocar o vinagre, vou colocar o detergente, olha, o detergente, vou colocar, tá bom, pessoal? E vou bater novamente, tá? Vou colocar aqui o bicarbonato, vou deixar bater e vou colocar o sal, gente. Então, gente, ó, já bati aqui, vou colocar o sal, ó, sal. Ó, sal. Ó. Tá escutando, gente? Engrossou, engrossou. Olha isso, olha. Pra você lavar roupa com isso aqui, você coloca mais água, que vai ficar um sabão líquido pra você lavar roupa, tá? Olha que pasta linda. Olha que pasta linda. Então, pra você que gosta de arear as panelas, gente, pensa. Olha isso aqui, olha. Aí, se você quiser fazer ela líquida, olha, tá escorregando, gente, então, isso que tá o sabão, isso aqui é sabão caseiro, tá? Se você quiser fazer ela líquida, o que você vai fazer, você coloca ele na bacia e você coloca água e vá dissolvendo pra você ver a textura que você vai querer do seu sabão, tá bom? Isso aqui dá um brilho nas panelas e lava uma roupa, porque é assim que eu faço meu sabão líquido, tá? Eu não coloco corante, eu não coloco nada, eu deixo ele assim, natural, branquinho mesmo. Coloco na máquina, no tanquinho, roupa de molho, o que tiver pra lavar e fica maravilhoso, tá bom? Então, gente, vou colocar aqui nesse potinho aqui, que é aquelas bacinhas de sorvete de um quilo, acho que é novecentos e poucos miligramas, sei lá, quase um quilo. Ó, vou colocar aqui dentro pra vocês verem, ó, ó, dá uma olhada nisso aqui. Tá? Pra vocês verem que espuma, parece um creme, né? Olha, parece sorvete. Mas não é sorvete não, hein? É sabão, é pasta, pra você lavar as vasilhas aí, tá bom? Vou colocar o resto aqui na outra vasilhinha. Então, gente, olha aí, ó, aqui tem quase um quilo, uma cem gramas pra um quilo ou menos, e aqui também tem oitocentas e poucas gramas, né? Esse potinho aqui de açaí. Gente, olha, deu mais ou menos um quilo e seiscentas, um quilo e setecentas dessa pasta, tá? Que você pode transformar ela aí, mais ou menos, um cinco litro de sabão líquido maravilhoso. Quanto a espuma, gente, olha aí, ó, espuma. Olha as caneca com questão aí de espuma, olha, tá? Ele espuma muito. Eu vou fazer o teste aqui, lavando aqui uma vasilha pra vocês verem, tá bom? Mas ele é ótimo, pode fazer. Só usei 100ml de vinagre, pode ser 100ml de suco de limão, que eles ajudam muito a tirar as manchas das vasilhas. E duas colheres de sopa de açúcar, sabão caseiro, foi o meu, mas você pode usar o sabão comum. É, 100ml de detergente e um litro de água, tá? Água natural, tá bom? Eu vou arear uma panela aqui pra vocês verem. Então, gente, olha aqui como tá esse aqui, ó, ó. Isso aqui só o sujo das caneca aqui, gente, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo isso aqui, gente, ó? Gente, isso aqui é uma beleza pra você lavar louça, pra você limpar, lavar roupa. Ó. Ó a cor disso aqui. Tá vendo, né? Cardida, encardida. Ó. Lógico que isso aqui não é um limpa-alumínio desse que você, industrial, que você coloca na sua vasilha e ele já vai comendo, né, gente? Lógico que você tem que esfregar. Ó. Ó. Tá vendo, tanto de espuma? Vou dar pra vocês verem, tá bom? Ó, gente, minha água tá acabando da rua, tá vendo? Então, bora lá. Aí a chuvinha, olha. Pra vocês verem. Olha isso. Eu gosto de panela assim, areadinha, tá, gente? Eu gosto. Essa pasta aqui é maravilhosa, tá? Põe aí uma colher de bicarbonato, que eu esqueci de falar, tá? Carbonato é muito bom também na limpeza, ó. Gostou? Gostou do resultado? Espuma tem muito, tá? Fica maravilhosa, ela vai endurecer, tá bom? Pode ficar tranquila, tá? Ela vai ficar bem firme, bem durinha, tá? Ó. Lembra como que tava a panela? Super encardida, tá? Deixa eu ver aqui no liquidificador se ela já está... Olha. Já está começando a endurecer, ó. Tá vendo? Ó o tanto que tem aqui, ó. Olha. Pra vocês verem, ó. Tá virando sabão aqui dos lados, gente, ó. Tá bom? Esse aqui você pode fazer pra você lavar roupa, tá? Só dissolver ele um pouquinho mais, tá? Que você vai lavar a sua roupa. Vai ficar maravilhosa. Tem um poder tremendo, ainda mais esse aqui que é caseiro, tá? Esse sabão aqui é caseiro. Então, que Deus abençoe. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. Pode fazer, que eu garanto. Muito bom, tá bom? Que Deus te abençoe.